Vem mais um convidado, esse cara é um grande compositor, o cara fez história na música, hein? João Viola! Opa! Oi, João Viola! Canta pra nós, vamos lá! Simbora! Que bom estar com vocês! Maravilha! Nada fez o só do exército! É o Pega Festa! Simbora! Aquela rua não é mais a mesma rua, ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa, agora está tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava, dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente, então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa, você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo de seus pais, seus olhos me olhavam mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e desejo do amor que eu perdi Que música mais linda, rapaz E é por você que canto João Viola Brasil!